Na próxima segunda-feira, a URGS lança o Observatório de Economia Criativa. O objetivo é unir projetos de cultura e arte e para marcar o que acontece durante toda a semana que vem, o encontro Conexões Criativas. O evento reúne diferentes conferências com entrada franca e nós conversamos agora com o Leandro Gomes. Ele que é coordenador da iniciativa, uma iniciativa que envolve várias universidades, enfim, é um coletivo. É um coletivo, é uma rede que une universidades federais no Brasil junto com o Ministério da Cultura como o incentivador financeiro dessa proposta e a ideia central é que a gente catalise, primeiro identifique e depois catalise projetos de ensino, pesquisa e extensão nesse campo da economia criativa. A partir daí também vocês fazem um diálogo com os projetos e as propostas que estão acontecendo no mundo da cultura e da arte. Exatamente, porque o ponto, a ponta do processo, ou seja, quem está realizando novos modelos de negócios em cultura e criatividade são insumos muito importantes para esse ambiente da economia criativa que, ao fim e ao cabo, trata-se de diferentes segmentos econômicos que se conectam com inovação tecnológica, novos meios de comunicação e informação e novos mecanismos de transição de produtos e serviços internacionalmente falando. E também processos, quer dizer, processos de criação. Também processos, também novas formas de financiamento de atividades que são econômicas. Eu sempre me pergunto por que estou em um programa de cultura, afinal de contas como economista, e acho que o setor cultural tem um papel muito importante em fornecer heterogeneidade no campo dos bens e serviços econômicos hoje. Quer dizer, essa heterogeneidade eu acho que é o grande bem, o bem heterogêneo é o grande bem do século XXI. Na próxima semana acontece, então, o encontro Conexões Criativas, com pesquisadores e também com exemplos de projetos que trabalham no campo da economia criativa. Exatamente. Nós teremos uma conferência inicial com o professor Ario Klamer, da Universidade Erasmus de Roterdã, ele é um grande pensador do tema, e também com o professor Teixeira Coelho, da USP, que é curador do MASP. Então, a gente vai juntar o pensamento sobre economia, valor econômico, com gestão cultural na prática. E, seguindo essa conferência inicial, nós teremos apresentações de casos reais, concretos, de ações no campo das artes, da intervenção urbana, e uma série de outras atividades e ações de pessoas, ou organizações que vão mostrar o seu trabalho para a comunidade acadêmica e da sociedade. Alguns exemplos aí. A gente está vendo, por exemplo, o Grupo Apanhador Só, um grupo de música, que vai participar também, contando um pouco da sua experiência. E tem vários outros campos que são contemplados. Por exemplo, a questão das artes visuais, o projeto Vizinhança, também o projeto Vila Flores. Pensando também, isso que a gente estava conversando há pouco aqui, a questão dos coletivos, imagino eu. Exatamente. Essas formas de organização, em que, inclusive, se transforma o mundo do direito de propriedade, é também uma contribuição importantíssima para essas novas tendências, novas tendências das quais eu falava. E as relações com a cidade também, né? E os espaços simbólicos da cidade. Exatamente. E essa intervenção é importantíssima, porque isso gera efeitos econômicos, para além do efeito multiplicador que as pessoas costumam olhar. Não é só o emprego e a renda, é o que se gera em termos de desenvolvimento local. E essas atividades carregam um grande potencial nesse sentido. Quem é que pode participar do evento? Todos aqueles que se interessarem podem acessar a universidade e participar desses eventos. Nós estamos preparando. A programação inteira está no site do Departamento de Difusão Cultural da Universidade. E ficaremos muito felizes em receber todos os interessados. E depois, como é que vai funcionar, então, o Observatório de Economia Criativa? O Observatório, a função fundamental dele, como eu disse no início, é identificar e catalisar processos. Sejam esses processos de ensino, pesquisa ou extensão. Então, essas atividades que nós estamos propondo agora, a gente nem acabou falando nisso, mas estamos fazendo um curso também sobre economia da cultura, com o professor Aero Klamer, comigo e outro professor, o Aldo do Carmo, de Roterdã. Então, a nossa ideia é sempre contemplar atividades de pesquisa que acontecem dentro da universidade, extensão, que é a conexão da universidade com a sociedade, e ensino, que é também um papel fundamental da universidade. Leandro, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E Conexões Criativas acontecem a partir de segunda-feira no campus central da URGS, ali na Paulo Gama 110. O filme A Despedida, de Marcelo Galvão, marca hoje a abertura da mostra de longas brasileiros do Festival de Cinema de Gramado. E fora da competição, será exibido longas isolados de Tomas Portela. A partir de amanhã, começa a mostra de curtas brasileiros, e você acompanha agora alguns dos concorrentes. Lá de Amada, de Gustavo Vinagno. Na obra, Lázaro Escarce, um cubano revolucionário de 87 anos, vive num pequeno povoado e terá seu telefone instalado pela primeira vez na sua vida. Max Huber, de André Amparo. O filme apresenta a trajetória do artista visual brasileiro Max Huber, além de algumas de suas obras premiadas. O Clube, de Alain Ribeiro. O curta trata da turma OK, composta por artistas transformistas de casa de shows do Rio de Janeiro, que comemora 53 anos. Ribeiro também assina a montagem do filme. O coração do príncipe, de Caio Hayuchi. A obra apresenta os personagens Corvo e Kurt, que vivem separados entre o reino do dia e o reino da noite. O que fica, de Daniela Saba. A vida de Jimena, solitária, sofre uma reviravolta quando seu pai retorna após 30 anos e deixa sob seus cuidados um cachorro. Daniela também assina o roteiro do curta. Se essa lua fosse minha, de Larissa Lewandowski. O documentário aproxima a Rua da Lua. Enquanto a Lua serve de referência às naves espaciais, em Porto Alegre, alguns cosmonautas se encontram seu norte na Rua Garibaldi. Não tem alguém nos observando? Claro que tem alguém nos observando. Olhando ela. O Festival de Cinema de Gramado começa hoje e vai até o dia 16 de agosto. E na TVE e FM Cultura você acompanha as informações e notícias do festival. Voltamos a falar de teatro, a peça Vão. Faz uma curta temporada de hoje até domingo no Centro Cultural da Santa Casa. Agora sobre o espetáculo com as atrizes Karina Dias e Lívia Dávalos. Tudo bem? Tudo bem. O espetáculo já está há quanto tempo aí em trajetória? Há quatro anos. O Vão nasceu há quatro anos dentro do nosso querido Dade, como a gente gosta de dizer. O Departamento de Arte e Dramática da URES. A Faculdade de Teatro da URES. A Faculdade de Teatro da URES, que foi onde nós nos conhecemos, junto com o Lisandro Belotto, que é o diretor desse trabalho. Nós entramos juntos na faculdade e ele nasceu muito em função do projeto de graduação da Karina. Mas era antes também um desejo nosso, de nós três que somos muito amigos, de montar algo juntos. E como é que foi esse processo, Karina, de um encontro entre vocês? Então, a gente tem esse desejo de criar algo junto e então a gente começou a pesquisar de textos, o que a gente estava querendo dizer para as pessoas, o que era importante para nós naquele momento. Então, foi nesse sentido também uma coisa coletiva, da gente trazendo as nossas histórias e imagens e amigos, que também trouxeram daí, a Carla Borba participa com performance. E do que que fala? Quais são os temas de Vão? Bom, por ser três mulheres em cena, acaba que nós ficamos no universo feminino naturalmente. A gente tem uma vontade, e está lá no Vão, que era de falar de nós, da nossa história. Muito também dialogando com uma tendência atual do teatro contemporâneo, que é essa mescla entre verdade e verdade. Então, nossos depoimentos são pessoais, misturados a esses textos da Lydia Davis, da Sylvia Plath, do Rainer Miller, mas há uma... as questões, elas são principalmente as questões do feminino. É, mas que amplia para o humano, assim, né? Eu acho que o Vão, ele fala de escolhas, né? Então, a gente também tinha muito essa preocupação de não fazer uma peça... Só sobre mulheres. É, a gente usava, assim, o termo mulherzinha, né? Porque a gente queria falar do ser humano, né? Das escolhas da vida, enfim. E flertando com essa questão da ficção e da verdade. Legal que a temporada acontece lá no Centro Cultural CE, da Santa Casa, né? Sim, exatamente. Na Avenida Independência, no número 75, o novo Centro Cultural da cidade, que é super bacana. Muito bonito, muito bem-vindo, né? Nós precisamos de teatros novos, nós, atores, precisamos de bons teatros. E o Teatro da Santa Casa, do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, mas que eu acho que vai acabar virando o Teatro da Santa Casa. Ele é lindo, ele é um lugar que está nos acolhendo muito bem. E, enfim, é realmente um privilégio nós termos... O trabalho que está fazendo a primeira temporada dentro daquele teatro, né? A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, né? E vocês duas em cena, nessa abertura aqui, também passa um pouco do universo dessa solidão, né? Dessa amplitude do homem no mundo, né? Sim, exatamente. E que vocês podem assistir sempre, então, de hoje até domingo, às 8 horas da noite, lá no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Avenida Independência 75. Obrigado pela participação de vocês. Nós é que agradecemos e esperamos todos lá. Convidamos todos a irem. Tem estacionamento no local também, que é um... Bem importante. Bem importante. No centro. Legal. O Estação Cultura volta na segunda-feira e você fica agora com a música Semeadura do disco Foi No Mês Que Vem, de Vitor Ramil. O cantor se apresenta sábado e domingo no Teatro São Pedro. Tchau e até mais.